Figurinhas e figuraças, começando mais uma edição aqui dos nossos vídeos. Começando mais um vídeo para o nosso canal, seus putardos. Dessa vez para falar de um personagem muito especial. Eu diria que poucos personagens merecem uma edição à parte, né? Um vídeo que a gente fala só dele, né? Esse cara aqui, o flagelo da galáxia, merece um também. Para isso, vamos falar aqui à minha direita com o Thiago Gibbar. E aí, cara? Então aqui, primeira vez aqui no nosso canal. Agora aqui, Bruno Zório, a minha esquerda. Opa, como vai? Tudo bem? Bem, bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Vem sempre por aqui? De vez em quando eu subo a serra aqui e a gente conversa aqui de bonequinha. Deixa uma cara, tudo bem. Opa, total. Aliás, depois de pode ir para o bar, né? Fechou. Ah, sim, para o bar, total. Então, fala aqui um pouquinho dos... Eu diria que é o personagem preferido de muita gente, né? Independentemente de DC, Marvel, DCnet, Marvete, todo mundo... De muita gente indecente. Ah, claro. Total. Tem que ter um certo nível de lixice, né? Para tu gostar, aproveitar o lobo como um todo, né? Total. E falar um pouquinho aqui, claro, além dessas figuras, né? Que é o foco do canal, falar um pouquinho das obras das HQs do lobo, né? E também do que está por vir. E vamos conversar um pouquinho, começando na origem do personagem. Thiago, você acompanha ele cronologicamente? Sim, sim. Acompanha muito tempo o personagem? É, o lobo surgiu no Omega Man 3, né? Isso, ele tem até inteiras... Ele tem duas origens diferentes, né? Fala para a gente. Duas origens diferentes? Não, não conheço. Agora você vai me contar isso aí. É... Então vamos começar com a sua, que pelo menos eu estou lembrando. Vamos lá. Eu conheço uma só também. Tá. É, o Omega Man 3, né? E eu tenho uma versão lá no meu bar, tipo, está na parede lá. Que não tem figura, inclusive. É, não tem figura. Não tem figura. Ele tinha uma roupa colorida e tal. Sim. É até interessante isso, porque ele parecia uma coisa psicodélica até. O visual era muito diferente. Que se atualmente, ele foi baseado praticamente no Kiss, na maquiagem, né? Atualmente mais Rob Zombie, né? Ele foi sendo desenhado. Eu acho que esse visual que a gente conhece aqui, quem deu o tom, foi o Simon Bisley, tá ligado? Totalmente, é. Mas assim, para mim, eu conheci o Lobo no ADC 2000, aquele quadrinho que tinha, né? Um formatinho. E, óbvio, né? Quando eu li a Marvel, me apaixonei pelo Wolverine. Todo mundo gosta do Wolverine. Os anti-heróis, né? Os anti-heróis, todo mundo gosta. Então, para mim, o Lobo era a antítese também. Era a versão do Wolverine da ADC. Então, ali eu peguei, porque ele era meio escrachado. E, nessa época, ele estava na Legião. E, na Legião, ele foi meio enganado para estar lá. Então, ele não era um cara que colaborava muito. Ele é o cara que joga sozinho, né? Joga sozinho. E, às vezes, ele até prejudicava o grupo. Então, eu me apaixonei na hora pelo cara, tá ligado? Filho da puta. É, porque... O que é ele? Exatamente. E aí, ele tem todo esse lado satirizado dele, essa parte cômica dele. E as melhores histórias, no final, nem conseguem encaixar direito na cronologia. Ele é muita coisa, né? Ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Não dá. Bruno Osório, como você conheceu o Lobo? Cara, foi por GB também, obviamente. Não foi no começo, pela Legião e tal. Já foi depois. Mas foi pelo número 1 da Brainstorm, que era a editora que lançava aqui o Lobo. Que foram, inclusive, 13 números, ou 12. Não lembro agora. Mas era a série mensal da DC. Que era a série mensal pela editora Brainstorm. Eu tenho todos, inclusive, mas eu não lembro qual o número, porque tinha um boato de que tinham lançado e tal, e não lançou. E aí, eu acompanhava direto. E aí, foi, puta, comprei o 1, achei da hora. O cara, mó lixo, zoa, bebe, curte um rock'n'roll, mata todo mundo. Ele tem a vida que todo mundo quer ter, né? Cara, é praticamente a Zona Leste, velho. Metal, né? É, a Zona Leste, metal, vamos lá, matar, zoar e tal. O cara é metaleiro, cervejeiro, porradeiro. O flagelo da galáxia. A diferença é que, tipo, a gente tinha do bairro, não era galáxia. Mas, enfim. Nessa época aí, eu tive até uns 12 anos, quando eu conheci ele. E era, eu tinha banda de rock. Então, meu, você se identifica de cara. Porque ele é, tipo, como você falou, baseado no Keys, L.C. Cooper, esses caras que pintavam a cara e tudo mais. O famoso Horror Shock, né? É, o Horror Shock. E aí, cara, nessa época, em 94, teve uma Comic Con aqui. Primeira Comic Con que teve aqui, né? E ela chamava Comic Con mesmo, não era Experience, era Comic Con. Não tinha essa zoeira, essa farra de nomes, né? E veio, então, e lá eu achei esse quadrinho aqui, cara. Que é o último Kizaniano, da Globo, da editora da Globo. E aí, na hora que eu peguei isso aqui, isso aqui virou, tipo, minha bíblia, cara. Tipo, eu tava com esse negócio. É, tá mesmo, né? E olha só, tem, tipo... Tem ácaro saltando, né? Tem, tem. E aí tinha essa parte assim, de falar assim, ó. Quando o Natal estiver próximo, lembre-se, o lobo não acredita no Papai Noel. E ele, matando o Papai Noel. E nem tinha visto a ideia. Isso se tornou a sua bíblia e você nem sabia que viria o evangelho, né? Exatamente. Ainda viria o evangelho. Viria o evangelho segundo o lobo. Uma das melhores histórias, inclusive. Matando o Papai Noel. Não, é. E é mais essa daqui. Sim, é. Aliás, já que a gente emendou, já que todo mundo conheceu pelo Gibi. O que que você trouxe aí, Tiago? Então, essa outra história aqui que é o lobo está morto aqui no Brasil, lá na gringa era Lobo's Back, né? E aí eles... Lobo está morto, só que não, né? É. Ele morreu, foi pro céu, ninguém aguentou ele. Não, não foi pro inferno, ninguém aguentou. Isso, é isso. Mandaram ele pro céu, no céu também ninguém aguentou. Os caras falaram, não é ressuscita esse negócio. Tem um memorando, tem um memorando do céu, um memorando do inferno. Aqui ele não fica, aqui ele também não. Então ele volta. Deixa essa porra imortal. Ele volta, ele simplesmente volta. E aí naquela primeira edição que o Simon Beasley veio aqui, eu pedi, essa capa aqui é uma capa legal, que é recortada assim, e o lobo aqui dentro ele está nu. E aí eu pedi pra ele autografar a outra nádega dele, como se fosse uma tatuagem. E o Simon Beasley me fez o favor de desenhar a rola dele. Um caralinho voador ali com ele. Só que só ele poderia fazer isso, ninguém mais, cara. Porque esse aqui é o Gibi que eu mais amo, esses dois sons de Gibi que eu mais amo da minha coleção. Então, e aí o Simon Beasley veio e fez isso aqui, mas aí o Simon Beasley que fez tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Então, um certo ano eu tinha, até agora eu tenho tudo em termos de action figures. Tudo oficial, né? Tudo oficial, tudo oficial. Tem, inclusive, o Marcelinho ali no Pontos Heróxicos versão lobo. Vou, vou, meu cabelinho. É porque, tipo, chega uma hora que não tem mais o que colecionar. Então, você tem que ir atrás de custa. Você precisa preencher o vazio de lobo que você tem, né? Tipo, recentemente lançou o Pop Funko, né? Até então não tinha nenhum Pop Funko dele. É, é uma praga, né? Lança tudo, né? O lobo demorou pra sair. Demorou, demorou. Caralho, tem até Kinder Ovo, ó. Olha só. Kinder Ovo. Não, e tem um outro que é do Kinder Ovo mesmo. Parece um... Você já viu? Não? Eu não trouxe. É um outro bonequinho também que vem com... Vem numa caixinha com o Super Homem e o... Caramba, olha lá. Eu sou poser, mano. Eu tenho só o básico. Só os mainstream aí, né? Então, assim, era uma coisa que dava pra completar a coleção, né? Porque eu sou um colecionador completista, sabe? Tem que ter... É, deu pra ver. Então, o lobo dá. Você vai falar, ah, eu gosto do Batman. A caputinha do lobo, né? Você vai ficar a vida inteira... Tipo, você vai ficar a vida inteira tentando colecionar o Batman. Isso aí possível. Batman, Super Homem, Darth Vader, cara. Não dá. Escolhe outro personagem. Quem pesquisa por aí conhece colecionadores internacionais. São salas e salas de coisa, mas aí é uma coisa insana, né? Não, é assim, e entre quem tem todo o Super Homem e quem tem tudo de lobo, eu respeito mais você, né? Que é o lobo. É, então. E eu comecei cedo. Não respeita nenhum, mas assim, dá um pouco mais de atenção pra quem... Uma empatia. Uma certa empatia, né? Sim, sim. E aí, tipo, então, assim, era uma coisa que pra mim parecia que tava sob controle até esse ano chegar. Além desses três que a gente mencionou, da Iron, da XM, do... Da Prime. Da Prime. Vai ter mais dois, né? Vai ter mais dois, mas esses vão ser mais acessíveis. Da Mattel, né? E o outro, eu não lembro. Da Mattel e da Storm. Baseado no Injustice. Então, esses dois são acessíveis. Esse eu vou pegar, mas eu ainda quero ver se a Mesco lança o Antelbe também. Ah, é. Mas esses aí ainda é acessível. Agora, XM, Prime, meu, é tipo, nem meu carro vai conseguir bancar isso aí. Você tem que vender um apartamento pra comprar uma porra dessas. Sem brincadeira. É, e aí que eu falei, estragou a brincadeira, porque eu tinha coleção completa e nunca mais... Se você tiver um apartamento. É, Brasil, né? Aqui das figuras, eu tô vendo ali aquele 1,6 lá. É na parte que você não tinha mais o que comprar, então você mandou os outros fazerem, né? Não, não. Então, assim, nunca teve uma versão 1,6 do logo. Isso, durante muito tempo. É, e aí apareceu o Salvador Laroca, que fez esse custom aí, que é muito bem feito, por sinal. E esses cabelos, as empresas precisam melhorar essa tecnologia. É, é difícil. Brasil, tá? Eu fiz uma chapinha nele hoje. Quem me chamou, não vai querer voltar. E junto com ele, vinha também o Daug aqui, que é esse aqui, também é custom, é um companheiro dele. Maria, Betânia. Eu ia comprar um só, ou os dois juntos, eu peguei os dois. E era o que tinha, era o que tinha 1 pra 6. Hoje a gente tem, né? O da Side Show. Eu lembro, esse lobo aqui, eu durante muito tempo também busquei um lobo 1,6. Eu não gostei das fotos promocionais dele. Eu só quis ter ele, como que era até hoje, mas não vou, porque mais de mil reais eu não pago num boneco. Mas se eu ver algum cracudo vendendo assim, alguém que bater o carro e usar a grana, eu pego. A minha única ressalva desse daqui é que ele poderia ser, na proporção do lobo, ele deveria ser maior, como se fosse o Hulk. Usar um corpo padrão, né? E o mais carrudo, né? É, ele sentou um frango. Então, muita gente reclama da cabeça dele. Nas fotos, até, ele parecia mais frango ainda. Por isso que eu não ganho, mas pessoalmente ele tem um impacto. É legal, é legal, é legal. Assim, pensando no lobo lá, o Novo 52 e tal, que era purpurina, era crepúsculo. Era o lobo crepúsculo. Tá foda pra caralho. E Zora, o que você trouxe aí? Cara, eu trouxe mais coisas. Eu tenho um pop aqui que eu trouxe. Tem ele e tem a versão cheia de sangue também. Eu tenho a versão cheia de sangue. O JLU da Liguinha, que era um desenho. Você tem uma tara por mini-mates ali, né? É legal fazer um parênteses desse aqui, porque antes de lançar esse daqui, eu comprei esse daqui no eBay, que era um custom. Alguém pegou um personagem qualquer que customizou no lobo. É uma base, né? Parece um flash. Você vê que é a proporção, olha a diferença. E adendo, na época que eu peguei esse lobo JLU, eu tinha uma loja virtual de figuras e eu comprei uma caralhada desse daqui. Você lembra o nome da loja? Era figuraças, inclusive, o nome da loja, tá? Ó, pega a origem aí. Vendi pra porra isso aqui. Sério? Foi o item que eu mais vendi até hoje na loja, foi o lobo JLU. Nossa, e que é lindo, né? Porque ele é anterior até ao DCU, né? Exatamente. Exatamente. Mas você queria trazer... Ah, você trouxe aqui. Ó, tem um custom também, ó. Esse aqui era um... O dog do mamute lá, do Munhá. Aí um amigo nosso, outro lixo também, customizou. Aí DC Direct, DCU... O DC Direct, esse é o... É o reactivated. Não, ele é o segundo, porque ele é o reactivated e tem o de cabelo curto. Que é o que vem com esse dog aqui. Aliás, cadê o teu da moto? Tá em casa, porque esse aí já é um pouco mais caro pra trazer e tal. Eu achei que ele ia trazer. É, isso acontece quando a gente grava. Eu também tenho esse daqui, só que o meu, a corrente do lobo resistia muita coisa, mas a maresia do Canal 2, ela não resistiu não, tá tudo enferrujado, meu. Inclusive, ó, peguei lá no Mercado Livre, ó, um monte de garrafinha de cerveja, de uísque, ó. Total, ó. Faz parte do lobo, parece que a original é dele. Não. É, esse aqui é bem caro. E ele vem com óculos 3D também, e na embalagem você tem uma imagem 3D na caixa. Esse foi uma das figuras que eu mais procurei também, mas eu nunca achei num preço acima de 500. E na série, é DC Direct, é esse aqui? É DCU, é. DCU, DCU. Ele tem a proporção certa em relação aos outros, que não fizeram... Eu acho que foi talvez o melhor bafe DCU, né, daquela linha, ele é exclusivo, na verdade. É que não era bafe, né? É, ele é exclusivo. Assim, de tamanho, beleza, mas de proporção, sim, acho que foi o mais compatível. Sim. Aí, depois teve, tinha um toy art aqui, que é um brother meu, o Tainan, que é um artista gráfico, porque eu pago um pau tremendo, ele foi customizar um toy art lá pra mim, que é o Bruce, né, ele é um cabeça de lúpulo, na verdade, que a gente tem só pelo lobo e aqui a gente tem a tampinha exclusiva do gibi, né, que é um ápio. Cabeça de lúpulo tá valendo pra ele total, né? Mas ele é um imã, você pode tirar e pôr a tampinha de cerveja que você quiser, que tem um imã aqui. Muito legal. E aí ele customizou lá no meu bar mesmo, ao vivo, aqui o lobo. Então todo mundo que fala assim pra mim, assim, o que que eu faço? Eu chego, só chego assim na orelha, e falo assim, faz um lobo aí. De coração, né, nunca te pedi nada. Todos meus autógrafos do Roger Cruz, eles já olham pra mim e falam, ah, é o lobo. Tipo o Simon Beasley na CCGP, faz um lobo pra mim, vai, sei lá, tô cansado. Mas ó, o melhor de todos, o Marcelinho. O Marcelinho aqui, ó, é de uma amiga minha também, a Cláudia. A Cláudia, ela tem o negro gato, que ela faz esses bonequinhos de crochê aqui também. E aí, obviamente, no aniversário, ela acabou fazendo o lobo aqui, o lobo cabeleira, que é, na verdade, baseado em cima daquele bonequinho da Sony lá, como é que chama? O Sackboy, né? É o Sackboy customizado aqui, é o LittleBigPlanet. Virou o xodó, né? Virou o xodó aqui. Totalmente. E tem também o Eagle Moss, né? Tem o figurinho da Eagle Moss, que não trouxe porque quebra, é foda. E tem uma empresa aí no estúdio, né? Agora, o Eagle Moss eu vou falar um negócio, cara, porque o Eagle Moss aqui, eles mudaram esses especiais, eles são de resina agora, né? Não são de chumbo. Sim, mas eu tenho o de chumbo também. E o de resina. É, qual é o seu? Eu adoro esse chumbo. Eu tenho o chumbo. Você tem a versão Safe for Children e a versão de envenenamento para o chumbo. É a versão que você pode pôr na boca. A versão você vai morrer com 27 anos e a versão você não vai morrer. Eu nem me chamo de chumbo. A gente teve um problema com a licença, a gente grava na Iron Studio, mas eles não permitiram que a gente trouxesse a figura aqui dele, né? Da Iron Studio, pelo Ivan Reis. Não foi possível. Não foi possível. A 1.10. A 1.10 eu tenho autografado pelo Ivan Reis também. Inclusive, Zório, o Ivan Reis autografou o seu, né? Sua arte, né? Não foi? É, eu tenho um pôster do Superman, quando o Renan lançou a licença da DC Comics, a versão comics mesmo. Aí eu pedi pro Ivan Reis, ó, faz aí um desenho do lobo. E ele fez, ó, daquele jeito. Ficou foda. Ficou lindo. Realmente, realmente ficou muito bacana. Tem uma estátua dele sentada no trono. É da DC Direct? Aquela estátua dele sentada? Eu tenho. É da DC, né? Não é sentada no trono. É uma capa de um dos quadrinhos também. É na pedra, igual a 52. Não, não, não. É bem antes, bem antes, bem antes. A gente vai ver em fotos depois. Acho. E é de porcelana, por isso que eu não trouxe aqui, cara. Porque pegou um negócio e a gente tirou uma lasca. E é pesado o negócio, numerado. E também se eu tivesse que eu ia sumir com ele, ia dar algum jeito de sumir com ele. Ia ser difícil, cara. Porque, né? Estamos a gente de rua. Diga, diga. Bom, então, já falamos bastante, né? Fascinado. Essa foi a nossa apresentação ao Lobo aqui, né? Não sei se alguém, de repente, não conhece o personagem, não é tão popular, né? Pode ver com outros olhos, né? Seguindo o conceito do Lobo, gostou, mano? Vai, segue firme e vê. Você é um dos nossos, cara. Não gostou? Você é um dos nossos aí. É. Dane-se. Então, agradecendo a presença de Bruno Zorio. Valeu, muito obrigado. Até mais. Valeu, Thiago. Valeu, cara. Thiago do Gibi Bar, vamos deixar aqui os links, endereço, página. Bora pro bar. A gente vai pro bar agora, né? É. Então, eu tenho um bar aqui na Vila Mariana, é um bar nerd. A gente tem várias exposições de action figures lá, várias coisas nerds que rolam lá. Mas Lobo você não vai ver lá, porque os lobos ficam na minha casa. Uma pena. Esperto ele, né? Qual é a peça daqui que você mais gosta? Eu falo, a que eu mais gosto não tá aqui, tá na minha casa. De novo, só teve os quadros, né? Os desenhos, exposição e tal. O Tainan tem uma obra dele lá. Ah, e é isso, a gente... Vixe, é disso. Todos os amigos meus amigos. Duvido você pedir pro Roger Cruz fazer um Lobo pra mim. Duvido. O desafio está lançado. Olha lá, hein, cara. Olha lá. Então, considerações finais. Abraço aqui pro pessoal do Fabs, figura de ação de Santos, né? Que é o grande sanatório. O pessoal sai do NAPS lá do Manicom e já tem um cara pra adicionar o pessoal no grupo, né? Abraço pra esse povo aqui. Arrastam o pé também na praia? Total. É o único grupo untado pelo... Ungido, né? Pelo Fábio Chiquinho. Fábio Chiquinho. É foda. Inclusive, se você tem um grupo de colecionismo aí, Underground, Dimensity, e quiser que a gente dê o recado aqui pra ele, manda nos comentários. A gente dá um abraço aqui pra todo mundo. Valeu! E aí 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 E aí